Eu não tenho me matado pra fazer as coisas não, tá gente? Eu faço mediante o que eu consigo. A gente ainda não tem aonde guardar aqui o quartinho dela, a gente não começou a mexer ainda, né? Então, coloquei aqui, ó, todos os sapatinhos da Cecília. E tem que organizar isso aqui, que é o que mais tá poluindo visualmente a casa. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui pra gravar pra vocês um vídeo que eu sei que vocês amam, de organização de casa, de faxina. Então, vou organizar a casa com vocês, tem bastante coisa pra organizar. A semana toda eu não fiz a manutenção, que geralmente eu faço, né? A gente faz uma faxina de sexta ou sábado, e aí, ali na terça, mais ou menos, eu sempre faço uma manutenção pra gente conseguir manter a casa mais ou menos em ordem, assim. E essa semana foi muito corrida, não deu pra fazer essa manutenção, então as coisas acabaram acumulando. Vocês vão ver que tem bastante coisa espalhada pela casa, porque eu também não consegui organizar. E a grávida é assim, né, gente? Tem dias que eu acordo ligada no 220, e tem dias que eu acordo no 20. Quase, quase no zero, assim, quase dormindo. Eu acordo quase dormindo. Então, ó, tem até guarda-roupa aberto. Enfim, gente, tá uma bagunça. E o que eu vou fazer? Eu tenho que passar também aspirador e pano, mas eu não sei se vou conseguir fazer tudo. Então, pra eu não me desesperar, eu também não quero forçar, porque eu não tenho me matado pra fazer as coisas, não, tá, gente? Eu faço mediante o que eu consigo. E aí, se eu não conseguir passar o aspirador e o pano, eu vou organizar tudo, eu deixo tudo organizado. Se eu não conseguir passar o aspirador e o pano hoje, aí eu passo amanhã, porque o Bruno me ajuda aqui em casa também. Então, a gente é bem de boa com isso. Quando eu não consigo fazer as coisas, eu peço ajuda dele, ele me ajuda. E tá tudo certo. Então, ó, vou começar pela cama, que nem a cama eu arrumei hoje ainda, gente. Nem a cama tá arrumada. Então, vou gravar pra vocês a organização desse dia, e eu espero muito que vocês gostem de acompanhar comigo nessa bagunça, tá bom? E vem comigo, então, pra vocês aproveitarem e faxinarem um pouquinho aqui comigo. Vamos de realidade, né, gente? Começar organizando a cama, eu quero trocar a roupa de cama, né? Eu troco sempre lençol e fronhas. Aqueles dois travesseiros brancos a gente não usa pra dormir. Eu deixo pra segurar a cortina, na verdade, à noite. Então, eu não troco toda semana os brancos, porque a gente não usa, né? Fica só de enfeite mesmo. Eu troco só daqueles azuis e o lençol. E aí, tem que organizar aqui também. Vou mostrar toda a bagunça. Eu fui no mercado, comprei desodorante pro Bruno, ele tirou a caixa e deixou aqui. Comprei desodorante pra mim. Aqui tem creme dental. Então, enfim, é coisa de mercado que eu fui ontem. Deixei aqui. Aqui é lençol, que eu tenho que também dobrar, enfim. Aqui é a caminha dos cachorros, que às vezes, quando eu fico aqui no quarto à noite, eles ficam comigo. E quero trocar roupa de tapete, toalha de banho e tal. Enfim, aqui seria isso pra organizar. Então, vamos lá. E aí, tem que fazer. E aí, tem que fazer. Gente, terminei. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá puxadinho. Negócio que fique bem esticado, sabe? Terminei o quarto. Dei uma organização. Aqui eu deixei três peças do enxoval da Cecília, que é pra eu gravar um vídeo pra vocês semana que vem. Mas, como ainda não vou gravar, vou deixar aqui, mas já separei da mala das coisas dela, então vou deixar aqui. Mas, ó, é outro quarto. Meu Deus. Meu Deus. Troquei roupa de cama. Tem o banho pra tirar também, lixinho pra tirar também, lixinho aqui também, então o quarto já tá, vamos pro banheiro. Esse é o caos do meu banheiro. Eu tomo banho e sempre deixo a roupa em cima do vaso, depois eu esqueço de recolher. Mas, aqui tem um papel higiênico pra colocar na gaveta, tem que trocar o tapete e a toalha. E, principalmente, organizar a bancada, não tem nada demais. E aqui atrás eu deixo roupa suja, tenho que colocar roupa suja aqui no cesto de roupa. E é isso, gente, o banheiro não tem muito o que fazer, não, graças a Deus. Gente, terminei o banheiro, olha só. Organizei a pia, troquei a toalha. Tudo certo, só falta realmente aqui no chão passar o aspirador, passar o pato, né? Mas já troquei também o tapetinho e tal, organizei as coisas. E é assim que fica meu banheiro, gente. Com bastante produto, mas é assim mesmo. Coloquei papel higiênico na gaveta também. E agora, bora continuar essa organização. Agora, gente, eu vou pular o closet e eu vou pro escritório. Porque primeiro eu preciso arrumar o escritório, depois eu arrumo o closet. E tenho que arrumar essa cama, por quê? Tá começando a chegar muita coisa pra Cecília, graças a Deus. Então, aqui já tem um kit berço. E são coisas grandes, assim. Então, a gente ainda não tem aonde guardar, porque o quartinho dela a gente não começou a mexer ainda, né? Então, não tem aonde guardar as coisas. Quer dizer, eu vou arrumar essa cama e vou colocar todas as coisas da Cecília em cima dessa cama. Porque a gente não tá usando por enquanto, né? E aí eu vou colocar aqui. Aqui tem algumas coisas também que eu tirei de... Aqui embaixo dessa cama tem um baú. E no baú é onde a gente tá guardando fraldas. Aí essa semana também eu comprei shampoo e condicionador. Gente... Comprei um condicionador pra Cecília. Que coisa mais bonitinha, gente. Não sei nem se minha filha vai ter cabelo, mas eu já comprei um condicionador. Aí aqui também comprei um shampoozinho de glicerina da Baby Dove. Aqui tem outro shampoozinho. Aqui tem lenço umedecido. Então, quando eu vou no mercado eu compro uma ou duas coisinhas pra ela. Na verdade, isso aqui e isso daqui eu peguei aqui de baixo pra gravar um Reels lá no Insta e ficou aqui em cima. Mas eu tenho que dar uma organizada. Essa tábua fica aqui. A gente não tira ela porque a gente já deixa o ferro ali na tomada. Só que tá desligado. Tá tudo certo, tá, gente? E aí eu acabei de passar uma roupa pro Bruno. Eu só tiro da tomada, mas eu deixo o ferro aqui em cima. Porque quando a gente precisa passar, a tábua já tá montada. Ainda mais pra mim, agora é grávida. É ruim ficar pegando essa tábua, montando, desmontando. Então, gente, já deixa ela montada aqui. E aí tem que dar uma organização aqui nessa mesa também, gente. Aqui é roupa pra doar. Tudo isso aqui é roupa pra doação. Essa e essa sacola. Tenho que levar pra igreja, porque eu sempre dou pro pessoal da igreja. E aí as coisas aqui tem que dar uma organizada, né, gente? Porque tá uma bagunça. Tem copo aqui. Coisas que a Pérola faz, ó. Ela pega pacote de coisa aí. Deixa espalhado pela casa. Enfim, gente, é isso. Bora lá. Gente, já terminei o escritório. Só que enquanto eu terminava o escritório, eu parei, fiz almoço. A gente almoçou. E agora o Bruno tá usando o escritório pra trabalhar. Então, não vou atrapalhar ele pra mostrar como é que ficou, mas ficou organizado. Só, né, tirei as coisas do chão, coloquei em cima da cama, como eu mostrei pra vocês, e organizei. Então, agora eu vim pro closet. Vou continuar daqui. Que é onde eu preciso arrumar, que tem muita coisa, gente. Como eu falei, tem coisa da Cecília que vai chegando. Isso daqui são algumas coisas da Riachuelo, da Carters, que eu comprei na Riachuelo. Aqui são alguns recebidos da Carinho de Mãe, que tem várias pecinhas aqui que eles mandaram. Então, eu preciso divulgar também. Aqui, ó, eu tenho que organizar, que tem coisa que é recebido, coisa que eu tenho que guardar. Ó, aqui também. Então, gente, é isso. Organização, porque quando tá tudo organizado, aí não fica as coisas no chão. É mais fácil de limpar, de passar pano, passar aspirador, tudo. Não vou passar aspirador hoje. Já falei com o Bruno, ele me ajuda a passar amanhã. Aí, um passo aspirador, o outro passo pano, é mais de boa. E também não preciso me matar pra fazer tudo hoje, né? Então, eu vou começar organizando isso daqui tudo. Coloquei aqui, ó, todos os sapatinhos da Cecília, que chegaram esse mês, que é da Maguilu. Então, eu vou deixar nessa caixa. O nome da caixa, né? Tinder. É de um press kit que eu recebi uma vez, mas não era do Tinder, Tinder, não. Era só o mesmo nome. Aí, eu gosto muito dessa caixa, porque... Quero colocar todos os calçados dela aqui dentro. E aí, eu já sei que todo sapatinho tá aqui. E aí, eu já sei que todo sapatinho tá aqui. E aí, eu já sei que todo sapatinho tá aqui. Ai gente, é outro closet né Meu Deus, organizei tudo aqui Só ficou uma sacola Que eu tenho que separar que é documento e coisa assim Então eu tenho que separar o que dá pra jogar fora O que tem que guardar Mas aqui também deixei tudo certo Só deixei na cadeira as legs que eu tô usando Uma pra ficar em casa e uma pra sair Porque minhas queridas Não temos mais muitas roupas disponíveis nesse closet Que me sirvam atualmente Olha o tamanho da barriga Então gente, não tá fácil Olha o tamanho de Dona Cecília Gente Dona Badami tá crescendo, viu? Eu sou apaixonada por essa barriga Fico exibindo ela o tempo todo Então tá me servindo essa leg Que ela é bem Inclusive ela era até bem larga na verdade É velha, velha, velha Essa leg, mas ela era bem larguinha Agora não tá ficando mais Mas ainda tá me servindo, não aperta E aí tem outra Que eu comprei uma de gestante mesmo Que é essa daqui Que tá me servindo ainda, né? Porque ela é pra gestante Então a ideia é que sirva E aí tem uma que eu tô usando pra sair Que é mais arrumadinha e tal Ela tem até um detalhezinho assim, ó Tá vendo? Aí aqui no cos também Ela tem elástico, ó Então ela me serve bem Porque eu tô usando com elástico, né? E aí eu deixei aqui separadinhas Que não tá limpa Porque eu já usei essa semana, né? Aí eu deixo as duas aqui Que é o que tá tendo no momento, gente Eu tenho outras calças que tá servindo Porque no mês passado Eu comprei duas calças jeans E duas calças macias, assim Elásticas, né? Mas as quatro São com elástico na barriga As duas jeans que eu comprei Elas são de elástico na cintura também Então é bom que serve por mais um tempo Mas, ó Devagarinho as opções vão ficando mais escassas, né? Mas, enfim, gente Terminei de arrumar tudo Tudo certo Graças a Deus Aquela sacola eu vou levar pra baixo Aqui também já tirei tudo E é isso, gente O closet check Vamos pro andar de baixo agora Chegamos na sala, gente Tenho que organizar aqui o sofá Dobrar a coberta Mas isso é de boa Ali colocar os calçados sujos na lavanderia Mas o que me dá mais vontade de chorar, gente É essa mesa Meu Deus, tem muita coisa Tem muito recebido também Graças a Deus Tem recebidos lá atrás Todas essas caixinhas É tudo recebido Por isso que eu falei Que não tinha onde colocar Que eu ia deixar em cima da mesa de casal Da mesa de casal, não Da cama de casal lá do quarto de visitas Porque não tem onde botar as coisas Mas vou organizar Aqui também tem uns potes de bala E coisa que o Bruno tirou Aqui a gente tinha um frigobar, lembra? Que tinha um frigobar e um carrinho de bebidas O Bruno levou pro escritório dele E aí Aqui ficou vago Então a gente vai colocar as duas casinhas dos cachorros aqui E tem que organizar isso aqui Que é o que mais tá poluindo visualmente a casa Meu tripé Aqui as coisas que eu botei pra lavar A coberta dos cachorros Botei tudo aqui Que tem que lavar Então já tá no chão E é isso E o Canelinha lá fora Como sempre Ele adora ficar lá fora, gente Conjiguarda Would you stay till the morning light Or would you follow me Or would you let it be If I leave tonight We could do this right We'll find the remedy Or would you stay with me now Till the morning light Before you turn away I just want you to know That I didn't throw your stuff away Before you make up your mind That I'm nowhere to find I'm standing right here Gente, terminei a sala Não ficou 100%, mas é o que tem pra hoje Esse cabo eu sempre deixo aqui Porque a gente usa pra carregar celular aqui no sofá Então nem adianta guardar Porque hoje à noite a gente vai sentar no sofá E fica no celular Aí sempre tem essa extensão aqui do lado Aqui também é o negócio de colocar no carro Mas o Bruno tá usando a parte de trás Então também não tem como levar pro carro Coloquei esses recebidos aqui em cima Que são o que eu preciso Tenho que divulgar Essa aqui é uma leitora muito querida Mandou Eu falo leitora da época do blog, né, gente? Mas não é Seguidora Uma seguidora mandou coisinhas pra Cecília Que eu tenho que divulgar o que chegou da Nuke Canela preocupadíssimo Com o preço do pão Olha a cara, gente Olha a cara Olha a cara dele Preocupadíssimo com a vida E aí aqui em cima da mesa eu arrumei Não arrumei o que é do Bruno Que eu sei que ele vai usar Hoje à noite essa caixa Com esse negócio Aí aqui em cima da mesa Da mesa não Em cima da mesa eu tirei as coisas que tinha Coloquei aqui os negócios de doce Com a nossa bíblia Essa bebida eu nem sei de onde surgiu Esse aqui a gente trouxe de Cancun É uma lembrança De Cancun Porque Lá é muito comum a tequila, né? Ó, Cancun Então a gente trouxe de lá Essa tequila Mas a gente não bebe, né? Então é só pra bonito mesmo Porque era bem Temático do país Da nossa lua de mel Agora Esse negócio aqui Eu não sei de onde é que saiu, gente Cachaça extra premium Eu não sei de onde que o Bruno comprou isso aqui Mas é coisa que já tá aqui em casa há muito tempo Que a gente não bebe Então Só pra bonitinho mesmo Aqui eu tenho que levar pra cima Então a gente deixa na escada Todas as coisas que tem que levar pra cima Porque senão a gente faz 18 viagens por dia E a cozinha, gente Eu vou ficar devendo a cozinha pra vocês Porque eu tô cansada já Mas o pior da cozinha é a louça, né? Aqui é a roupa limpa Que eu tenho que levar pra cima Tem que dobrar e tal Mas acho que eu vou dobrar só amanhã Aí aqui é só trocar a toalha de mesa E ali lavar a louça Que tá um caos Mas eu vou fazer depois Porque olha o que eu fiz Eu fiz um milho Cozinhei um milho no micro-ondas Gente, você coloca a espiga de milho Tá quente pra pegar Enrolada num papel toalha E molha, tá? Tem que ser molhado Aí você coloca 3 minutos no micro-ondas Ai, tá quente E ele cozinha Aí agora eu vou comer milho Ó, já é... Ai, que vocês não conseguem ver Jesus 15 pra 5 da tarde Eu vou comer um milho E vou ficar devendo a organização da cozinha Né, filha? Falar A organização da cozinha vai ficar pra depois Ou pra amanhã Que hoje a gente já tá cansada Gente, é isso aí então Já organizei bastante coisa Vocês viram que tava bem bagunçada a casa Gente do céu Uma semana sem organizar essa casa Tava um caos Eu já tava assim Tendo um treco de viver dentro dela Mas falta limpar ainda, né? Então amanhã É... A gente vai fazer a parte de limpeza Que daí é sábado O Bruno me dá uma mão E aí É... Só passar o aspirador Passar pano Quero tirar o pó também E passar um paninho nos banheiros, né? Lá... É... Limpar o vaso A pia e tal E passar um paninho em cima da pia Da bancada Pra tirar o pó E aí aquela louça lá Depois eu arrumo, né gente? Que a louça não vai... Não dá pra deixar pra amanhã Mas aí eu arrumo E lavo ela à noite Por enquanto eu e minha baby Cansamos de trabalhar por hoje Vou comer meu milho E vou gravar os stories Porque tem um ditado que fala Que pobre enquanto descansa Carrega pedra, né? É bem isso Então pobre enquanto descansa Comendo milho Vai trabalhar também Gravando stories Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Eu adoro gravar a organização pra vocês Eu sei que vocês também gostam de acompanhar Então eu espero que tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Você disse que isso é algo que...